Eu lhe trato bem, eu lhe trato bem Ela não tem motivos pra reclamar Trato como ninguém, como ninguém Ela não tem motivos pra reclamar Só porque eu quis ir com calma, eu quis ir com calma Mas não é isso que estás a falar Ela diz que eu sou menos homem Eu sou menos homem O romantismo vai acabar Não sou homem, então por quê? Também não tá percebendo Será que eu não sou homem? Eu não sabes ser tratada como mulher Queres pra eu ser mais um a te levar? Não, então me disparata Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rata Ou então, mana me mata Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rata Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rata Tua rata Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rata Não sou homem, então por quê? Também não tá percebendo Será que eu não sou homem? Eu não sabes ser tratada como mulher Queres pra eu ser mais um a te levar? Não, então me disparata Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rata Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rata Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rata Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rata Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rata Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rata Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rata Yeah, Moe Gang Music